O Castelo A Ribeira encosto a cabeça A almofada da cama do tejo Lençóis portados à pressa A cambraia e um beijo Fiz boa menina e moça Menina A luz que os meus olhos veem Tão pura Teus seios são as colinas Marinha Pregão que me traz à porta Tadura Cidade a ponte de luz Portada Toalha à pera-mar Estendida Fiz boa menina e moça Não há nada Cidade a mulher da minha vida No terreiro eu passo por ti Mas na graça Que me fazem cantar Que me fazem cantar Lisboa menina e moça Menina A luz que os meus olhos veem Tão pura Teus seios são masculina Farinha Pregão que me traz à porta Tadura Cidade a ponte de luz Tadura Doalha à pera-mar Estendida O espoa menina e moça Tadura Cidade, mulher da minha vida Do castelo, o olhom que revelo É a fama, descanso o olhar E assim desfaço de apelo E azul e mar A ribeira encosta a cabeça A almofada da cama do tejo Lençóis boletados à pressa Na cambraia eu me vejo Lisboa, menina e moça Liga, a luz que os meus olhos veem Cão cura, meus seios são na escolina Mariga, pregão que me traz à porta Tentura, cidade a pouco luz Estudada, coalha à pera-mar Estendida, risboa, menina e moça Amada, cidade, mulher da minha vida